Eu sou a Alessandra e eu vim contar aqui um pouquinho como que está sendo a minha experiência participando da Masterclass e da Essência da Família. Primeiro, assim, eu assisti o workshop gratuito que antecedeu a Masterclass e ali eu tinha certeza que esse curso era para mim. Naquele momento foi a mãe, né, que falou mais alto, foi a mãe que se apaixonou pelo curso. Naquele momento ela se sobrepôs à fotógrafa, né, estudo fotografia já há alguns anos e vem fotografando meu filho que tem seis anos e Davi e tem sido uma experiência muito libertadora, tem sido uma experiência para mim enquanto pessoa, enquanto mãe, que eu tenho aprendido muito a olhar para o meu filho de uma forma mais carinhosa, a olhar para a maternidade. e quando eu fiz o workshop gratuito, né, as palavras do Renato, que me cativou de um jeito que eu comecei a olhar para a minha rotina e vi que esse curso, essa Masterclass poderia agregar muito para mim, primeiramente como mãe, como pessoa, né. A importância de registrar o dia a dia do meu filho, essa rotina que vai ficar só na lembrança, né, que cada dia é único, não vai se repetir. Então, para mim, o mais marcante é conseguir enxergar o extraordinário no dia a dia, nessa rotina que muitas vezes é massacrante. Tem sido uma experiência libertadora, uma experiência muito bacana, eu fiquei muito feliz, né, o curso é muito bem feito, muito bem estruturado, abre realmente a nossa mente, né, e a partir do momento que a mente se expande, né, ela nunca mais será a mesma, e como fotógrafa tem sido incrível eu poder aplicar mesmo no meu dia a dia um olhar, esse olhar diferenciado e realmente enxergar a essência das famílias, a essência das pessoas, e me despide de todo o preconceito. E acho que um dos pontos altos da Masterclass também são as aulas ao vivo, o Renato é extremamente atencioso, né, ele passa do tempo, e a crítica que ele faz é uma crítica extremamente produtiva, construtiva, porque realmente faz você enxergar o que você precisa realmente trabalhar, o que você realmente precisa crescer, o que você tem que melhorar na sua fotografia, e as críticas são sempre de forma respeitosa, de forma ética, que você agradece e você aprende muito, e eu só tenho a dizer que o curso é maravilhoso, então você que quer aprender um pouco mais de fotografia de família, esse curso é pra você, e aproveita aqui pra agradecer toda a generosidade do Renato, essa pessoa maravilhosa que nos dá atenção, que nos cativa, muito obrigada.